Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Será? Eu não sei, eu preciso só saber Eita! Chama no grale! Quantas vezes eu falei Várias vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Eita! Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Chama no grame É Boner Fernandes, o pai da Seresta A rocha, meu filho Meus compadres, meus compadres Tamo junto Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Diga pra mim qual a razão Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Chama no grame Chama no grame Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também É Boner Fernandes O pai da Seresta Um pacatinho para todo o Brasil Eita 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 Eita